Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal defendem que o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão de pena ao deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, não seja suspenso agora e que sejam aguardados os próximos passos no processo para se tomar uma decisão final sobre o assunto. Daniel Silveira foi condenado na quarta-feira, dia 20, à perda do mandato e dos direitos políticos e há oito anos e nove meses de prisão. O parlamentar foi julgado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo e a instituição como o próprio STF. Um dia depois, Bolsonaro anunciou o perdão da pena para o aliado e o decreto foi publicado no Diário Oficial da União. Eu começo agora com o Paulo Vidigal. Faz bem o STF em protelar talvez um pouco uma decisão mais coesa nesse sentido? É, eu acho que o STF tem que... Os senhores ministros devem ter uma boa conversa entre si para que possam, de fato, depois de conversarem sobre o tema, darem uma resposta. Porque, na verdade, a atitude do presidente não há, no meu modo de vício já manifestado aqui. Trata-se de um golpe contra o STF. Não vou entrar aqui em minúcias do porquê questiona a legalidade do ato do presidente. Já levantei aqui a questão do desvio de finalidade. Como pode a concessão da graça, sendo que sequer havia sido transitado em julgado, que havia recurso, não vai entrar nisso. Na verdade, o que o presidente quis foi dar um... Foi um golpe no STF. Uma resposta à condenação desse deputado que praticou... Que foi condenado por praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito, por ameaçar juízes da Suprema Corte, por ofender, por falar que arrastar... Que as pessoas deveriam arrastar o rosto do ministro no chão, defender o fechamento do Congresso. É por isso que ele foi condenado, esse senhor deputado. Então, o que o presidente faz? No sentido de dar um contra-golpe, ele vai e no dia seguinte, menos de 24 horas depois, ele concede a graça, essa pessoa a graça, o indulto. Normalmente, eles têm uma natureza humanitária, sabe? A pena, quando é concedida graça, indulto, né? Vez ou outra, a gente vai falar do indulto de Natal. A pessoa pode sair quando teve o indulto do Temer em 2017, depois de ter cumprido uma certa parcela da pena. A pessoa que cometeu crimes com violência ou grave ameaça não sai. Mulheres que tiverem filhos até tal ano e tal. Então, assim, esse tipo de instituto, normalmente, era concedido com uma natureza humanitária. Mas não é o que aconteceu. O que aconteceu aqui foi o contra-golpe de um poder que se acha, se autodenominou como intérprete da Constituição, essa própria decisão dele vai ser questionada por qual poder? Pelo STF. O Estado Democrático de Direito é assim. Ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima da lei maior. E muito provavelmente, os pedidos que estão para análise dos ministros, muito certamente os ministros devam tomar uma decisão, em especial nos efeitos da sentença, que é o deputado perder o mandato. Talvez até perdeu os direitos políticos. Talvez fique para o Congresso essa decisão. Mas o STF tem que, de fato, conversar entre si para decidir melhor. Professor Itamar. Olha, pegamos aí o colega no outro alto-falto. Quando ele citou por duas vezes, seria um contra-golpe. Bom, só se dá um contra-golpe em quem deu um golpe antecipadamente. Então, vamos levar isso a sério. Primeiro, tem que colocar as coisas no seu devido lugar. O processo é todo ilegal. Não existe em nenhuma democracia do mundo, verifiquei isso hoje, inclusive perdi tempo, perdi ficando, nenhuma democracia do mundo, a vítima julga o agressor. Só aqui que tem essa jabuticaba. E aí, em nome do direito, ele tem que ser condenado. Não, ele tem que ser condenado. O parlamentar, se for condenado, é condenado pelos seus pares. A Câmara é que deve julgar se ele cometeu excesso, caça o mandato. Aí ele se torna um cidadão comum. Aí os juízes ofendidos entram na justiça, processam ele no juizado comum, de primeira instância. Aí sim, contrário disso, é o contrário de democracia. Só que, no entanto, a esquerda era tão capciosa que ela vai usando uma conversa fácil, mole, para inverter. Ora, é ela que está sendo golpista. É ela que está invertendo a Constituição. É ela que está violentando a Constituição e diz que é o presidente. Não, o presidente simplesmente recolocou as coisas no seu devido lugar. Quer processar, quer punir o Daniel Silveira? Puna primeiro a Câmara. Tem que caçar o mandato dele, se torna um cidadão comum. Aí entra na justiça, ele pode ser até condenado a, sei lá, o açoite em praça pública. Não estou nem entrando no médico. Eu não assino embaixo de nenhuma frase das quais o Daniel Silveira disse. No entanto, a lei está lá. Artigo 53 da Constituição. Querem fazer diferente? Primeiro caça lá, retira esse artigo 53. E aí, quando vai falar em ilegalidade, tem que também tirar lá o artigo 84, inciso 12 da Constituição brasileira. Fora disso, é desinformação, é tapear a opinião pública. E é isso que a esquerda mais sabe fazer. Agora, se é para punir, se é para punir os atos antidemocráticos e as pessoas que atentam contra as instituições, eu tenho uma sugestão simples. Não que eu defenda isso, mas aqui querem fazer isso. A primeira coisa que tem que fazer é caçar o registro de todos os partidos de esquerda e prender os seus diretores. Eles topam fazer isso? Aí, combate os atos antidemocráticos. E os partidos de esquerda, eles são por natureza antidemocráticos e vivem atentando contra as instituições. Obrigado, Vitor. Desculpe por me alongar. Emerson Celestino. Eu não vou nem entrar em relação à golpe, porque o Lewandowski, quando proferiu a sentença da Dilma, ele deixou ela elegível. Tanto ela que foi candidata em Minas Gerais e na Constituição, caça o direito, mas eles rasgam a Constituição o tempo todo. No direito não tem nada absoluto. Então, desde que esteja do lado certo, ou seja, contra o presidente, e aí há no direito uma velha máxima. É quem pode mais ou mais, quem pode ou mais, pode ou menos. Então, se ele foi livrado da sentença maior, ele está apto a participar da eleição esse ano, em 2022. Então, assim, é a máxima do direito. Então, ele vai participar da eleição desde que a Câmara não casse ele. Porque o STF não vai mais deliberar a respeito do Daniel Silveira. Está bem claro que esse poder coube ao Executivo, cabe ao presidente. Como coube em outras situações a Dilma, ao Lula, que está limpinho agora, graças a uma medida do Fachin. Então, eu acho que não vai para o plenário, eu acho que eles não vão medir força com as Forças Armadas, que não agem. As Forças Armadas reagem. Passar para o francês agora. Daniel Silveira, segundo a Constituição, dentro de suas liberdades parlamentares, poderia falar o que falou. Ponto. Assunto encerrado. A Constituição lhe deu esse direito. A lei também deu o direito ao presidente de perdoá-lo, anular a pena. Assunto encerrado. Eles querem discutir mais o quê? Querem caçar o direito do Daniel Silveira a participar de uma próxima eleição? Por que não fizeram isso com a Dilma? Alguém está chorando aí porque a Dilma foi empichada, né? Como se diz, foi empichada e concorreu à senadora por Minas Gerais. Tomou uma trombada lá, uma canelada. Quando o Lula perdoou aquele assassino de Cesare Batiste, italiano lá, ninguém chorou, não. Então, quem chorar contra o Lula está perdendo tempo, quem chorar contra o Daniel Silveira está perdendo tempo, e chorar contra a questão do Bolsonaro também está perdendo tempo. Então, e tem atrás dessas pessoas aí do Daniel Silveira, tem 31 mil votos. Atrás do Bolsonaro tem 54 milhões de votos. Então, vão ficar discutindo o que mais. Acabou. Rapidinho, Vidigal. Bem rapidinho. Um tweet. Não, eu não vou entrar muito em questões técnicas, mas a grande questão é a seguinte. O deputado, ele não tem, aquele deputado especificamente, e qualquer outro, não tem imunidade para cometer crime. Ninguém, ninguém está acima da lei. Sequer o presidente da república está acima da lei. Esse direito de expressão de imunidade do deputado, ele é relativo. Ele não dá direito ao deputado ameaçar uma pessoa. Não dá direito ao deputado cometer crime. As pessoas não podem fazer isso e achar isso, que isso é normal. O mundo está de cabeça para baixo, todo mundo acha que é normal. Não é. Não é aceitável. É ilegal, imoral e engorda. Vidigal, você é advogado, né? Então, temos que rever a Constituição. Mas não é isso que ela fala. Rever a Constituição. Não é isso que ela fala. Não é isso que ela fala. Ele que processa ele em parte de criminal. Quando você falou aí golpe contra o tribunal, eu entendi como porrada no tribunal. Não. Não é golpe, é porrada. Está tudo certo.